Agora aqui com o Simeone, com a família aqui reunida aqui no Beto Carreiro. Simeone, você com esse Spide, que é uma tração hoje, uma moto totalmente diferenciada hoje no mundo inteiro. O que você tem a dizer dessa moto hoje, que você que é um dos proprietários aqui? É uma moto legal de andar, é um brinquedo diferente, né? É claro que dá para usar o dia a dia, mas a gente não usa o dia a dia. Isso aí mais é um brinquedo, um brinquedo bem legal, né? E bem gostoso de andar mesmo. Eu até deixo dito para quem quiser, pode adquirir que é bem gostoso mesmo de brincar. A estabilidade é fantástica, a curva também pode entrar bem firme, que ela é muito boa, não sai deré. É uma moto bem legal mesmo, com uma aerodinâmica muito gostosa mesmo, muito bom mesmo. Meu nome é Dilvan Lúcio Simeone, sou de Concórdia, Santa Catarina. A adquirir já faz um ano, meu carro, então estou muito feliz com ele. Estamos agora aqui com o Nilton também lá de Concórdia, que ele vai falar um pouquinho, só que a moto dele é uma moto, o Spide esportivo, é uma moto diferente do que o nosso outro amigo acabou de fazer essa entrevista. Nilton, fala um pouquinho dessa tua moto maravilhosa, ainda mais com esse verde, muito chocante. É uma moto especial, na verdade é um triciclo, mas é um brinquedo muito seguro, a gente vem se divertindo, fizemos uma viagem longa aí, basicamente foram quase 600 quilômetros que nós fizemos, estamos saindo agora, retornando. E eu recomendo realmente, porque é um equipamento que você não se estressa, bem tranquilo, é muito seguro, com ABS e tudo, tração, ela tem tração também no seu sistema aí de aceleração. Então, é ótimo, você curte realmente todos os momentos da viagem. Meu nome é Nilton Munareto, eu sou da cidade de Concórdia, Santa Catarina, e viemos aqui prestigiar esse evento maravilhoso. Tomamos uma chuvinha ontem também, foi bem divertido, mas muito legal. Maravilha, 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 Ela também conhece a rata É a produção da rata Você aqui me faz um pincelão? Não Mais uma vez aqui com o meu amigo Valério Hoje narrando esse espetáculo que é o Show das Estrelas Nescau, todo o pessoal que está assistindo É um prazer estar aqui O Desafio Internacional das Estrelas Reunindo aí quatro categorias esse ano Sucesso total, a vitória aí da Itália Com o Vitor Antônio Liusi O pódio formado pela Fórmula 1 Com o Sebastião Boemi e o Felipe Massa Que é o organizador do evento E que andou muito também terminando na terceira posição Um evento maravilhoso A gente tem a honra de narrar Tem a honra de narrar o Mundial de Motocross O Arena Cross, o Kart das Estrelas E muitos eventos do Brasil afora E também a Copa Minas Gerais Começou no ano passado, um campeonato muito bacana A gente aguarda a presença de vocês lá